Aqui nós estamos agora, nesse exato momento aqui, fazendo a entrega da segunda remessa das cestas que foram doadas pela Agape, com o rei de atletas profissionais de futebol, e que nesse momento a gente vai entregar e aproveitar também para agradecer, agradecer essa ação social, que realmente é um momento muito, que todo mundo está precisando, agradecer o Joniel, que é o presidente da Agape, agradecer o Sabará também, que nos forneceu algumas cestas, e eu não podia deixar também de agradecer ao desembargador Alencar, que foi juiz aqui em Piripiri, e nos doou praticamente a metade dessas cestas, certo? A princípio a gente vai entregar aqui as cestas da Agape, e pegando o gancho, eu juntamente com o meu amigo Medeiros aqui, nós conseguimos mais 17 cestas, e eu resolvi pegar essas 17 cestas e também entregar para jogadores de futebol amadores aqui em Piripiri, que viveu muito pela cidade, que tem a história, e que nesse momento também estão precisando. Domingão também arranjou uma cesta, o Gilberto arranjou também, o Moriel também nos forneceu, enfim, são 23 cestas que a gente vai distribuir agora. E aí E aí E já agradeço muito, e... E sempre que se puder, é bom a gente tirar a máscara para mostrar a cara e fazer uma ação social dessa qualidade desse nível. Bom, a gente está aqui para agradecer, né, a terceira ação realizada na cidade de Piripiri, ao Cabo Rei e ao Medeiros, que gentilmente estão intermediando essa entrega dessas cestas para ex-atletas e ex-atletas. E é a terceira etapa, então a gente fica muito feliz de poder estar nesse momento ajudando esportistas que fizeram a história do futebol piauiense. Então agradecer a todos que fizeram a doação e dizer que nós vamos agora fazer tudo para conseguir aí a quarta etapa e assim amenizar um pouco a situação desses abençoados aí, contemporâneos de futebol que estão passando um momento difícil em funcionar a pandemia.